O Léo, esse é um grande amigo meu, esse grande amigo que eu tenho falado que é o primeiro, a primeira pessoa, o melhor técnico eletrônico aqui em Ouro Preto do Oeste, é o que eu tenho falado muito nos meus vídeos, está ele aqui, meu grande amigo, na época que começou em 86, a primeira rádia aqui em Ouro Preto foi ele que montou e a primeira televisão aqui dentro de Ouro Preto foi ele que montou, hoje tem a chácara dele aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui ele reside aqui, eu não vou mostrar aí não, vem cá para vocês verem, ainda mexe, não é Léo, você ainda mexe com os seus aparelhos ainda? É, gente com certo transmissor de rádio amador, para radioamador, PX, a gente ainda calafeta ainda aí. Então, eu vou mostrar para vocês, ainda, ainda rapaz, o homem é um crânio, o homem não tem nada que ele não faz na vida. Ó, ó o trabalho dele, ó. Ó, vê bem. Esse aqui é os trabalhos deles, a oficina deles aqui ó, ainda ele trabalha, é ele que eu falo sempre nos meus vídeos, né, que ele, a tecla eletrônica dele era do lado do irmão Gonçalves, hoje o irmão Gonçalves comprou lá e está tudo, hoje é tudo Monsalvo então tá aqui, aí ó, ainda mexe isso aqui o que que é, Léo? isso aqui, esses aparelhos o que que é? isso aqui é uma fonte é uma fonte aí, ó é uma fonte estabilizada é uma fonte estabilizada ainda mexe aqui, ó ó, vê bem, ó ó, ainda trabalha, gente ele, ainda ele é o passatempo dele, ele gosta, né ele nasceu com aí nós estávamos contando contando a história aqui da nossa época eu soltava o sprayback da igreja dos anos 70 ainda rapaz, vinha aquele fita, fita VHF depois passou pra pra fita cassete e fita cassete passou pra pra CD e depois do CD, qual que veio mais? que eu esqueci? que é pendrive ah? não, no pendrive depois daquele, é disquinho de metal é como é que chama aquele disquinho de metal pequenininho? o, 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 o MD o MD depois do MD pendrive, né e, e, rapaz aí você vê olha a situação dele aí olha como é que ele trabalha aqui esse é o nosso amigo Léo, né deu de 86 que a gente fala nos meus vídeos sobre ele então tá aí, gente, tá? tá aí tá aí tá aí